Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como converter real em Bitcoin e Bitcoin em real e também isso será possível com outras criptomoedas eu vou utilizar aqui e apresentar a ferramenta mais simples e mais básica que existe na corretora Binance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e se você ainda não tem conta nela, já aproveita, já abre agora e usa o meu link aí para se cadastrar que você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade então, com o seu cadastro realizado, basta você vir aqui na parte superior direita em carteira depois vem em Fiat e Spot enquanto isso, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa aquele like maravilhoso então eu venho aqui e vou pesquisar o Bitcoin se você ainda não depositou os reais aqui, você quer depositar é bem simples, é só clicar aqui em depositar daí vão ter as opções se você quer depositar os bitcoins aqui para depois converter é bem simples, você procura Bitcoin aqui na lista e coloca depositar seleciona aí a rede muito provavelmente, se você não sabe, a rede é o Bitcoin mas é bom você dar uma confirmada porque o Bitcoin pode ser transferido através de outras redes também daí você copia essa carteira aqui e manda aí para a Binance, ok agora para converter, a gente vai aqui em carteira, Fiat e Spot seleciona aqui o BTC e vou procurar a função converter cliquei aqui em converter, ele abriu, aí o Binance Convert e agora a gente vai selecionar aqui uma quantidade para fazer essa conversão então eu vou selecionar aqui, primeiro BRL se não estiver aparecendo, é só colocar na busca BRL aqui e aqui eu vou selecionar a moeda para onde eu vou converter no caso Bitcoin já está aqui em cima, ok aqui eu vou colocar a quantidade que eu quero fazer essa conversão no meu caso aqui eu estou usando 12 reais e eu vou clicar aqui, pré-visualizar conversão ele vai mostrar para mim, ó Marcos, 12 reais vai virar um total de 0,0008379 lembrando que isso daqui é apenas uma estimativa para a hora que eu estou gravando esse vídeo a hora que você estiver acessando a hora que você estiver mexendo pode ser um outro valor que o Bitcoin porque o Bitcoin esteja porque o preço dele a todo momento oscila então eu vou clicar aqui em converter cliquei em converter ele processa e pronto sucesso você recebeu 0,000838 então eu posso dar um ok aqui ou acessar a carteira nesse caso aqui eu vou dar um ok para você voltar para a sua carteira parte superior direita Fiat e Spot ele volta lá para a nossa tela e a quantidade de Bitcoin que você comprou estará aqui vou colocar aqui na busca BTC ó eu tinha mais ou menos 7 reais em Bitcoin comprei 12 agora eu fiquei com 19 e para fazer essa conversão inversa basta procurar aqui novamente converter deixa eu clicar aqui ó converter e agora a gente pode fazer o processo inverso vou selecionar aqui a moeda BTC para passar para real também ó BRL e coloco aqui a quantidade em Bitcoin eu vou converter um pouquinho mais ó lembra que eu passei 8 né agora eu vou passar 9 aqui para visualizar a conversão ó vou ganhar vou receber aliás 12 reais e mais uns quebradinhos converter ok e para fazer transação com outras moedas por exemplo eu tenho real e quero passar para dólar também você pode utilizar aqui ó BRL e você seleciona uma stablecoin é uma outra vantagem da Binance que é o trabalho com stablecoins então se você colocar o SD você vai ver todas as stablecoins que tem aqui então as stablecoins elas não são diretamente o dólar elas são uma representação de dólar e normalmente tem o preço muito parecido tá com uma oscilação muito baixa em relação ao real e o dólar né daí eu vou pegar por exemplo o SDT aqui coloco a quantia posso converter também se eu quiser outras moedas ó de repente alguém falou aí de uma moeda enfim BNB seleciono aqui 12 reais enfim também pré-visualizar a conversão clico aqui em converter automaticamente eu já tenho essa quantidade disponível aqui em minha carteira tá bom então se esse vídeo foi útil deixa um like aí pra dar uma força aqui no canal tem vários outros tutoriais a respeito disso existem outras formas de você fazer essa operação fazer um trade fazer uma troca enfim mas essa daqui é a mais simples e básica que existe aí na Binance tudo bem então abre sua conta aí se não tem conta ou usa o meu link pra se cadastrar e antes de ir embora por favor deixa um like no vídeo até mais